Nós vamos conversar a respeito dos pássaros. Antigamente, os passarinhos, eles perseguiam muito a lavoura, o arroz, o feijão, o milho. E nisso, nós perseguíamos eles também. Pegávamos eles na visgueira, pegávamos estilíngue e corria com eles. Na arapuca, no meio do brejo de arroz. E para nós assar patativa e pinta-silva, também o papacapim, que era muito bonzinho para cantar. E nós prendíamos. Depois nós levávamos para o Lençóis, levávamos para a Palmeira, vendíamos. Fazia algumas moedas, fazia algumas trocadas. A gente precisava, tinha necessidade de dinheiro. E por isso eles também nos ajudavam, porque eles iam comer arroz. E nós achávamos eles lá muito fáceis. Nós pegávamos o ciote do Priquita e amansava, vendia também. E nisso era uma bênção nesse tempo, porque tudo nos ajudava sim. O bichinho precisa de viver. E nós prendíamos os que cantavam bonito. De modo de poder vender, o povo comprava os que cantavam bonito também. E agora nós assávamos aqueles maiores, mais malignos, que arrancavam o arroz e o milho. Nós pegávamos e assávamos. Comia com farinha. Eu gosto de trabalhar, porque a minha profissão é lavrador. Mas se quer doente, pessoa de 78 anos não pode mais estar capinando, estar trabalhando em lavoura. Pedi a Deus um dom, para que assim eu pudesse grandear umas moedas certas horas. porque eu não queria ficar assim sem trabalhar. E também é bom trabalhar, porque a mente desocupada diz os velhos, mais antigos do que eu, que é a oficina do inimigo. Peguei os primeiros pedacinhos de pano, comecei a costurar, fez um que não estava bem bonito. Daí, nisso, peguei o arame também e fui. Mas e os pés? Daí me arrumaram dois alicates, que eu cortava até com uma faca. Daí chegou um pessoal do lado de Salvador e viu. Foi eu assim, disse, quem faz isso? Eu falei, é eu. Não vende não, seu divo. Diga, ah, eu não acho, quem compra? As donas falaram. Dá o preço que nós compram. Eu dei o preço. A beija-flor era um real. Depois disso, novamente, fui subindo o preço. Os outros passarinhos, eu dei o preço de dois, de dois e cinquenta, por aí. E foi indo assim até hoje, a beija-flor é cinco real. Elas nem falavam, ah, mas é seu trabalho, divo. Eu digo, não, mas está feito porque eu não tenho material. Ah, vou trazer material para o senhor. Logo no começo, trouxe muita coisa bonita. E até hoje, de vez em quando, chega coisa aí para mim. Mas com tudo isso, o povo está gostando, porque fica bonitinho. E aí agora ficou bom para mim. Porque Deus me deu esse dom, não fazendo não só o passarinho, mas o mocó, que na Serra tem o mocó. Tem a paca, tem o veado, tem todas as coisas. Também a raposa, que é da mesma família do cachorro. Só é um animal brabo. A raposa é um cachorro brabo. Naquelas matas tem isso tudo. E tudo isso eu já comi. E tudo isso eu já comi. Também vender.